Muito boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos à Faculdade de Economia e a esta segunda sessão da Cátedra Boa Ventura de Sousa Santos. É um prazer acolher aqui a professora Aida Hernández, que esteve já aqui na terça-feira e que é a detentora da Cátedra Boa Ventura de Sousa Santos. Como sabem, apenas fazendo esta pequena retrospectiva, pequeno apontamento, a Cátedra que tem mais de uma década destina-se, no fundo, a homenagear um professor da faculdade, um professor catático jubilado e, sobretudo, pela sua obra, pela sua vastíssima obra em vários domínios, da cirurgia do direito, da cirurgia política, das epistemologias, dos estudos pós-coloniais, movimentos sociais, globalização, democracia participativa, reforma do Estado, direitos humanos. Uma obra, portanto, vastíssima e que justifica só por si esta, no fundo, a homenagem a este tributo público, que também fazemos a obra do professor Boa Ventura. Escutámos aqui, na terça-feira passada, uma intervenção belíssima da professora Aida Hernández, sobre as questões da descolonização do feminismo e sobre, no fundo, o diálogo de saberes e a construção de alianças. E hoje, seguramente, ela vai falar de um complemento a essa informação pelo meio. Curiosamente, tivemos aqui, e foi feliz esta coincidência, tivemos aqui também uma das primeiras aulas magistrais do professor Boa Ventura, em que abordou, precisamente, as questões do pós-colonialismo, da descolonialidade, das epistemologias do Sul, que, no fundo, é, digamos que, faz o que um fio condutor entre o seminário da professora Aida Hernández, de terça-feira, e aquela que vai ser a aula magistral, que vai preferir hoje. Nós alterámos aqui um bocado o protocolo, supostamente, eu estou aqui como subdiretor da faculdade, devia estar ao meio, mas nós próprios subvertemos aqui o protocolo, no sentido em que eu depois passarei ali para o público, para assistir à intervenção. E, portanto, a minha colega Silvia Maezo passará a apresentar a professora Silvia Aida Hernández. Muito obrigado. É um prazer, obviamente, representar o Centro de Estudos Sociais, e apresentar a professora Ainda Hernández, que, obviamente, suponho que o seu trabalho já é muito conhecido para vocês, e também como já este o segundo, quase terceiro evento, não é, desta semana, com certeza que já conhecem bem o trabalho, mas eu vou fazer, mesmo assim, uma pequena nota de apresentação biográfica da professora Aida Hernández, que é investigadora sênior no Centro de Investigações e Estudos Superiores em Antropologia Social, na Cidade de México, que também eu recomendo, não é, quem esteja interessado também em ir à página do CIESAS, sendo, realmente, um centro de referência no contexto latino-americano, com investigadoras e investigadoras, realmente, que realizam um trabalho muito relevante. A professora Aida Hernández é doutorada em Antropologia pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e o seu trabalho está no âmbito, na área dos estudos sobre etnicidade, antropologia legal e política, feminismos pós-coloniais e descoloniais, e também sobre reflexões, não é, sobre investigação ativista. Também tem um trabalho, de fato, que também não se esteve a falar da sua experiência um bocadinho no almoço, como jornalista, e também tem trabalhado em diferentes projetos ao longo da sua vida no âmbito do jornalismo e dos projetos no âmbito das mídias. O seu trabalho empírico se desenvolve, sobretudo, no âmbito das comunidades indígenas, nos estados mexicanos de Chiapas, Guerreiro e Morelos. Também tem trabalhado com refugiados da Guatemala e tem trabalhado muito em espaços de fronteira, sobretudo na fronteira sul do Estado mexicano e da Guatemala. E também tem trabalhado com imigrantes africanos no sul da Espanha. As suas publicações realmente são imensas, mas eu vou aqui destacar algumas delas. É da autora do livro publicado em 2013, Sur Profundo, Identidades Indígenas na Frontera Chiapas-Guatemala. Também é co-editora do livro Descolonizando o Feminismo, Teorias e Práticas desde os Márgenes. E o seu mais recente, acho que bem recente livro, publicado na University of Arizona Press, é Multiple Injustices, acho que no título é um jogo de palavras, com maiúscula e minúscula, portanto, seria Multiple Injustices, Multiple Justices, Indigenous Women Law and Political Struggle in Latin America, no qual se calhar até vai oferecer algumas das questões que ela discuta nesse livro hoje. Nesse livro ela discuta como as teorias das mulheres indígenas em relação à cultura, a tradição e a igualdade de gênero nos fornecem realmente ferramentas para a descolonização dos feminismos e para pensar a justiça social em comunidade. Pronto, a flor é a sua. Aida, obrigada. Bom, vou começar dizendo que parte do que hoje quero compartilhar com vocês vai construindo nos temas que hemos venido abordando. E me sinto, antes que nada, muito honrada em ter recebido a Cárdenas de Aguaventura de Sousa Santos, porque tanto o professor Aguaventura, como Maria Paula Meneses, como Sara Lauro, e o equipe de acadêmicos e acadêmicas que se han articulado ao redor do SES, han sido uma inspiração em seu trabalho para muitas gerações de acadêmicas latino-americanas, e para o centro, em especial, SESAS, que é também uma burbuja como o SES no pensamento crítico de descolonização e antirracista em México. Neste centro, aproveito para fazer a publicidade que começou já Silvia, temos uma maestria e doutorado, somos um centro público de investigação, somente maestria e doutorado, e temos um equipe de antropologia jurídica e política desde uma perspectiva de descolonização da academia e do ativismo, onde eu tenho o privilégio de ter uma comunidade acadêmica que é também uma comunidade sororal. Então, eu acho que um dos desafios da descolonização da academia é começar a pensar também no sul global como lugar para fazer postgrados, e não só a investigação de campo. Porque quase sempre, inclusive para os latino-americanos, se vão fazer trabalho de campo, e falamos com Maria Paula, África, América Latina, mas se formam no norte, aunque sean estudos latino-americanos. Estive de professora invitada em Cambridge, no programa de estudos latino-americanos, e dizia, que coisa tan máis rara que uma mexicana se venga a Cambridge estudar estudos latino-americanos. Quando temos programas em América Latina, e acho que parte da esta visão muito colonial da universidade, é seguir pensando que os títulos que valem são os títulos do norte, sem desmeritar que somos amigos do CES e do Coimbra, também é uma invitação a explorar instâncias de investigação e postgrados em América Latina, que é outra maneira também de acercarse a as epistemologias do sul, desentrando os focos de formação que estão quase sempre em Europa e Estados Unidos. E esta, não me quero desviar muito, mas é uma luta que também temos que dar institucional, porque passa muito em México, que se um estudante nosso se quer ir fazer um doctorado a Brasil, não há beca com a CES, mas se vai a Estados Unidos, sim há beca com a CES, porque há certas universidades que se consideram as de alta eficiência terminal, de qualidade, e não integramos as universidades de nossos próprios países. E considero que na medida em que mais estudantes mexicanos podem ir a Mozambique, fazer seu doctorado, ou estudantes de Mozambique podem vir a México, realmente os diálogos entre as epistemologias do sul vão ir mais além do que uma postura discursiva. Então, primeiro, eu começo fazendo essa explicação. E, bom, hoje quisiera falarles do que implica ter uma postura desde os feministas descoloniales para fazer investigação activista em contextos de violências extremas, como são os contextos em que vivemos em vários países de América Latina e cada vez mais no sul do norte, que se ubica também nos países de Europa, nos barrios marginais, onde a população migrante é criminalizada, nos próprios Estados Unidos, nos barrios afros, nos barrios latinos, onde vemos que existe uma concentração de violências em certas regiões. E, em esse sentido, eu quero começar dizendo que implica fazer investigação quando o campo é nosso lugar. É a dizer, quando ir a fazer fieldwork, como dizem em inglês, não é ir lá, a essa otredade lejana, mas quando estamos fazendo investigação em nossos próprios contextos. e isto é algo que cada vez é mais comum em muitas de as academias latino-americanas, mas também ayer escutamos a duas companheiras vascas falando do que foi o reto de fazer investigação em suas próprias comunidades no país vasco. E acho que, para começar, corta esta visão, que sobre todo na antropologia é muito comum, do estudo da otredade. E, pois, estamos em contextos onde estamos investigando e trabalhando em um contexto de vulnerabilidade e violências compartilhadas. O conceito de minha colega Miriam Jimeno, de investigadora ciudadana, onde é um artículo onde ela fala de como na América Latina, cada vez mais, temos a esta investigadora ciudadana que a incidência na transformação social não é só para ajudar aos sectores vulneráveis, mas para transformar a realidade compartilha que nos lastima. E outro dos desafios importantes em muitos países da América Latina, e hoje o comentamos com Silvia, é o reconhecimento desta estrutura colonial que segue marcando as jerarquias de classes nico-raciales de nossas sociedades. E isto, a pesar de que aqui se ouve muito e oiamos com o professor Boa do grupo Colonialidade-Modernidade, da teorización sobre colonialismo interno, estamos todavía em sociedades com uma, no caso de México, creo que também é muito Colômbia e Brasil, com um legado muito forte de um pensamento crítico marxista que, a partir do 68, hegemonizou muitos dos programas de ciencias sociais em que o análise de classe é a prioridade. E onde falar de uma estrutura colonial sobre a que se montou a desigualdade de classe segue sendo todavía um discurso bastante minoritário. E isto ha influido em que o tema do racismo seja um tema que ainda se discute muito pouco nas aulas acadêmicas, aunque se vive cotidianamente nas calles. Em caso mexicano, sobre todo, há habido toda uma tradição intelectual marcada por o que algumas autoras chamam a mestizofilia, é a dizer, o discurso nacionalista de que México é uma nación mestiza, onde somos o produto da mistura das duas culturas, da cultura indígena e da cultura ibérica, deixando fora, por suposto, a terceira raiz que apenas começa a sonar, que é a población afrodescendente. E a lógica que se utiliza no discurso hegemônico e que apenas muito recentemente se ha venido a desestabilizar, é que, como todos en México temos algo de indígenas, então, não podemos falar de racismo porque seria negar essa raiz nossa. A vez que está este discurso público aí e que há uma cultura nacionalista, populista, que com o presidente atual se aprofundou, de reivindicar ao indio muerto, reivindicar ao México mesoamericano, representado na cultura azteca e olvidando-se da diversidade cultural precolonial, ao mesmo tempo, é uma sociedade terrívelmente jerarquizada e onde a raza como construção cultural segue vigente. E, nesse sentido, vemos a prova mais fehaciente, que se vocês prendem a televisão mexicana nos canais locais, os rostros que ven nessa televisão são rostros muito parecidos aos rostros da televisão española. É a dizer, os únicos rostros morenos e de tamanho baixinho são nos comerciales dos programas de bienestar social do Estado e nos programas de Electra, que é uma cadena que trae dinheiro dos migrantes. Essa representação estética que vemos na televisão é o que nos fala também dos imaginarios em torno a beleza, em torno que marca a sociedade mexicana. Meu colega Mónica Moreno que vem trabalhando com Silvia tem escrito muito sobre esta estética e como isto tem marcado os imaginarios. E, paralelamente, quando um se acerca às prisiones, os corpos que habitam as prisiones mexicanas são corpos racializados, são corpos que, aunque não reivindiquem uma identidade indígena necessariamente, são vistos por as clases medias criollas mexicanas que se reivindican como mestizas, como indios. Inclusive, o insulto de indio e o insulto de naco que vem de toto naco segue sendo muito comum. A pesar de estas questões tan evidentes de sentido comum, ou seja, que um pode dizer que os corpos que habitam as escolas de la burguesia mexicana são totalmente distintos aos corpos que habitam as cárceles. As cárceles mexicanas têm color. Mas, esta discussão sobre como ponemos o racismo no centro do análise das violências ha sido algo muito difícil de tematizar no contexto mexicano. Nesse sentido, para mim, o conceito da geografia crítica de geografias racializadas foi um conceito muito importante porque o que vemos aí é a maneira que a violência afecta de maneira desproporcional certos tipos de geografias e que nessas geografias coincide com a maneira que o pressuposto público para a saúde para as escolas é um pressuposto que está de uma maneira desbalanceada invertido com o que são outros tipos de geografias habitadas por outros tipos de corpos. Con isto não estou argumentando que o racismo afecte mais aos povos indígenas por o hecho de ser indígenas não é o que estou planteando necessariamente senão que esta estrutura de racialização faz que tenha um contexto de vulnerabilidade maior e uma afectação maior em estas geografias racializadas por esta estrutura colonial vigente no contexto mexicano. E não estamos falando necessariamente de um neocolonialismo senão de a vigencia da estrutura colonial em que se desenvolve o México contemporâneo. Ante este panorama é um de os elementos importantes para o análise das violências por parte das feministas feministas que nos reivindicamos como descoloniales e a reivindicação vem só como parênteses em vários sentidos por um com a importância de descolonizar a teoria de descolonial de descolonial de descolonial que históricamente a esquerda crítica em México e em muitas partes da América Latina não reconheceu e que para desestruturar as violências que afetan a vida das mulheres é importante desestruturar estas herências coloniales que convierten ao racismo estrutural como uma forma mais de violência e, bueno, no trabalho com as violências extremas que agora vou compartilhar isto foi evidente que corpos son os corpos que aparecem nas mais de 4000 fosas clandestinas que aparecem em México e que vem a questionar de certos tipos de feminismo que não querem entrar a discussão sobre a maneira desproporcional em que a violência marca os corpos racializados e, em este contexto, outro dos elementos importantes que se han planteado nos contextos de violências extremas é a necessidade de ter intelectuales públicos intelectuales públicas é a dizer que a academia saiba da torre de cristal e que, mais além do aula, podamos utilizar os distintos espacios para levar este pensamento crítico ao debate público bom, eu falava de formação de periodista que foi uma formação empírica eu comecei aos 18 anos formando-me em uma agência centro-americana de prensa mas, desde então eu mantendo uma coluna em um diário mexicano que se chama La Jornada e, aparte, entrado a explorar muito a elaboração de documentais, a radio, e é com a intenção de como levamos este pensamento mais além das aulas, como poder entrar, e isto implica também que quando estamos em contextos de violências extremas há vulnerabilidades compartidas com quem fazemos trabalho de campo e as coisas que dizes ou não dizes no âmbito público também cream espacios de maior vulnerabilidade com os atores armados que, no caso mexicano, estão muito implicados com os atores estatais. Em este contexto, alguns dos retos que se enfrentam é, como falamos na primeira apresentação, como cuestionar nossos etnocentrismos metodológicos e nossos universalismos feministas. Empezar a abrirnos nesses contextos a as teorias que estão vinendo de quem estão colocando o corpo nos contextos de violência e nos estão ensinando muito desde o análise de contexto para como podermos mover e fazer trabalho de campo em meu caso concreto para as medidas de segurança para o trabalho de campo meus maestras e as expertas são as mães dos desaparecidos que ponem o corpo na doença. E, nesse sentido, implica desestabilizar também e desentrar nosso papel como investigadoras. Há uma tradição também latino-americana que creo que ha cruzado o Atlântico que é toda a herência de Paulo Freire sobre a investigação e acção, mas que México tomou a forma influida também com o pensamento gramxiano de os acadêmicos de esquerda como os intelectuales orgânicos que íbamos a chegar a ajudar a despertar a consciência dos sectores marginais. em o qual havia um monte de arrogancia epistêmica de quem primeiro de que eles teniam uma falsa consciência e que nós com as ferramentas universitárias íbamos a conscientizar. Pois um dos primeiros retos dessas perspectivas de descolonizar a academia é aprender que estamos chegando a lugares onde temos que ter uma certa humildade epistêmica de como aprender de quem são as expertas no análise do contexto ou os expertos dependendo e isso tem que ser fundamental para poder fazer o trabalho de campo a imagem que está aí é uma imagem minha em uma busca de campo de fosas clandestinas agora vou falar desse trabalho forense onde as que me disseram como cuidar me foram as madres que são as que sabem como se move um no 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 campo e isso implica também no contexto de fazer trabalho de campo em contextos de violência pois a necessidade de construir comunidades emocionales também dentro da academia e comunidades sororais dentro da academia porque creo que foi com a apresentação de Boa Ventura alguém ou o dia anterior não me lembro muito bem nesses dias temos falado nesta aula de como também as violências que estudiamos nos afectam a nós e nós como analistas afectam nosso corpo não só a ideia do trauma de eles como os que vivem trauma e nós estudiamos o trauma termina sendo uma ideia super masculina de a divisão entre o investigador e o investigador muito positivista e acho que estudiar violências nos implica nas violências e isto precisa também ter comunidades onde nós podemos ver a investigação desde outro lado e evidentemente isto implica ser a academia desde outro lugar enfrentar o que alguns autores han chamado o capitalismo acadêmico que nos ha puesto en uma carreira neoliberal por o productivismo um productivismo que nos impide construir comunidade porque temos que publicar temos que dirigir tesis temos que publicar em inglês de preferência em revistas indexadas e isto não dá tempo para poder construir conhecimento desde outro lado e creo que uma aposta importante deste processo de descolonização é confrontar este capitalismo neoliberal na academia e hoje me sinto muito honrada que está aqui um grupo de acadêmicas jovens com quem nestes dois anos temos venido construindo e ayer falamos com elas e acho que é um exemplo de como entrar a academia desde outro lado como começar a buscar em vez de pensar que uma academia precarizada o que nos faz é competir mais é como enfrentamos as raízes estruturales de la precarização laboral para criar outras condições onde podamos construir conhecimento desde o comunitário porque é muito paradóxico que falamos muito de o comum de a casa comum de aprender de as epistemologias do sur de aprender de como o sujeto comum vai mais além do corpo físico mas na academia escrevemos de as desde unha academia individualista en a que nos metemos o pie e reproducimos esos esquemas neoliberales então creo que tem que haver um pouco máis de consequência na maneira que as teorias afectam o nosso espaço de investigación e e e e e esto é como o contexto desde onde imagino un processo de descolonização na investigación e agora quero aterrizarlo no no contexto especifico no que eu venido fazendo minha investigação só para darles alguns números concretos estamos isto que ele chamado em vários escritos a numeralia do terror estamos falando de que México de 2006 ao ano passado que foi o último havia 355 350 mil pessoas assassinadas no contexto do que se chama a guerra contra o narco há 94 mil 419 pessoas desaparecidas, estes são dados oficiales, por isso muitos colectivos pensam que é um subregistro é igual que todos os países do Cono Sur durante suas dictaduras militares juntas há 52 mil corpos em morgues mexicanas bajo custodia do Estado que não podiam ser identificados em uma matemática básica se nos faltam 94 mil e há 52 mil corpos sem identificar provavelmente alguns de esses 94 podem ser os 50 e tantos mil corpos que o Estado não identificou se fala de uma crise forense porque não há suficiente capacidade para identificar tantos mortos de estes, uns 70 mil aparte dos 94 o movimento de madres migrantes fala de 70 mil migrantes desaparecidos em seu tránsito por México e sobre todo os colectivos de familiares desaparecidos han documentado a existência de umas 4 mil 806 fosas clandestinas muitas dessas fosas estamos falando de fosas que podem chegar a ter até 100 corpos em esta crise terrible de direitos humanos como entender tanta violência de onde vienen estas violências extremas e há habido desde uma perspectiva mais macro explicações por exemplo como a da feminista Sayac Valencia minha paisana em Tijuana em Baja California que fala do capitalismo borro é a dizer que as violências estatais e as narco violências são uma dimensão mais do capitalismo neoliberal desde uma perspectiva feminista ela plantea que temos por um lado um capitalismo que cada vez mais construye sujeitos que para ser devem de consumir para poder ser e especialmente dentro de as masculinidades por suposto proveer pero aparte de proveer poder tener um iPhone um iPad e ao mesmo tempo que consumir que creamos uma subjetividade de consumo muito forte neste contexto de capitalismo neoliberal há uma precarização da vida profunda dos sectores mais escritos e neste contexto temos a jovens de vidas muito precarizadas que ela não analiza assim mas eu diria em geografias racializadas onde não têm a possibilidade de ser a partir desta forma de consumo mas que o sistema patriarcal colonial eles criaram um espaço um nicho de especialização e no que têm uma sobre especialização a violência patriarcal então temos jovens de vidas precarizadas que são expertos na violência e que esta vida esta sobre capacitación permite insertarse em um nicho laboral que é o nicho de as economias ilegais do narcotráfico ela fala de sujetos endriagos é um conceito que desarrolla onde são endriagos mitad monstros mitad pessoas porque o processo de desumanização para poder chegar a esses niveis de violência nos levado a criar um novo tipo de subjetividade desumanizada é um análise de eu tenho algumas diferenças com negros de valência é muito marxista em muitos sentidos ela também faz crítica cultural uma das críticas é que o racismo não entra onde se ubican esses objetos endriagos e a quem matam esses objetos endriagos está também a popularização no contexto latino-americano do trabalho de Shilen Bembe que eu acho que com Fanon são os únicos dois intelectuales africanos que citamos por nossa ignorância epistêmica que ayer falava com Maria Paula diciéndole que os diálogos sur-sur têm que ser que nossos programas de América Latina incluyamos a os teóricos africanos e que aqui se incluyan os teóricos de la de e el concepto de necropolítica sobre todo ha sido muy utilizado para analizar las masacres las masacres de migrantes como se dan estas formas contemporáneas de subyugación de la vida al poder de la muerte me imagino que aqui tambien a Shilen Bembe entonces ha habido como una abundancia de análisis con la inspiración de este científico social e de ver como funciona a necropolítica o trabalho de Jim Franco mais desde estudios culturales sobre a modernidade cruel sem embargo a maioria de estes análises que são bastante desesperançadores que estão plantando a cara da violência extrema não como uma irregularidade do capitalismo neoliberal mas como uma parte constituyente do capitalismo neoliberal têm para mim a desventaja de que como são análises sistêmicos les cuesta muito ver este dia a dia da resistência que se construiu desde quem está colocando o corpo no espaço das violências e nesse sentido penso que uma aproximação desde a etnografia feminista descolonial ante as violências extremas e as manifestações locales nos pode permitir ver coisas que estes análises sistêmicos que nos permite acercarnos esta foto que ven aí é uma foto que tomé noviembre passado em um estado onde eu vivo que é o estado de modelos em um marco de uma iniciativa que surgiu de as familiares de desaparecidas desaparecidos e desaparecidas digo as familiares porque é um movimento que é 98% integrado por mulheres e se chama esta foto foi na Brigada Nacional de Búsqueda as madres de desaparecidos as irmãs as esposas de todo o país uma vez ao ano escolham um estado para ir a ajudar as madres locales a buscar a buscar em fosas clandestinas a buscar em cárceles a buscar em centros de detenção de migrantes a buscar em centros de adicções mas em esta iniciativa também está a aposta de reeducar para uma sociedade indiferente que não quer ver o nível da crise de violência então vão a escolas vão a iglesias vão a centros comunitários a falar desde a prevenção mas também desde a denúncia porque uma das posturas que elas têm é que não se pode diferenciar em México a desaparição forzada da desaparição de particulares dentro do marco legal a desaparição forzada é aquela em que o Estado teve algum tipo de intervenção e a desaparição por particulares é aquela em que o Estado não participa e elas dizem todas as desapariciones são forzadas porque o Estado construiu o marco de vulnerabilidade que possibilita a desaparição intervinindo com suas forças de segurança ou não então é também essas brigadas em que elas teorizam no espaço público e questionam o discurso hegemônico sobre as violências que fundamentalmente nos dizem que o problema das violências em México é problema do crime organizado do narcotráfico e que o Estado está fazendo seu melhor esforço por tratar de parar esse problema esse é o discurso oficial e o que as madres estão dizendo é foi o Estado o grito de Ayotzinapa foi o Estado segue presente o Estado possibilita este acciónar pero aparte é muito difícil diferenciar as fronteras entre o crime organizado e o narcoestado por a maneira que essas forças se han metido desde os aparatos de justícia até os aparatos de segurança no Estado mexicano e o acercarnos também a este dia a dia de as resistências como a Brigada Nacional de Búsqueda nos permite também ver como a aposta de estas mulheres é uma aposta também por a reconstrução do tecido comunitário ayer em nossa sessão sobre memória eu lhes falava de uma experiência concreta de um intercâmbio entre mulheres presas e madres de desaparecidos que não vou abordar aqui mas sim algo que eu lhes disse é que para muitas de elas o buscar que não para todas mas para muitas um importante sector a violência carcelária politica não é o que estão buscando para elas o que encontrar os perpetradores e darles 50 anos de cárcel não é o que estão buscando para muitas de elas a aposta é que seus filhos que ainda estão que seus nietos e nietas podem crescer em um ambiente de segurança por isso vão e falam em as primárias com os filhos e meninas sobre o que implica a violência e se bem não é um movimento feminista cada vez mais estão falando da importância de aprender a ser homens e mulheres desde outro lugar a ser homens que não reproducimos a violência e a ser homens que não permitimos a violência e e o acercarnos já não desde esta visão sistêmica implica também colocar nosso corpo em estas geografias racializadas como acadêmicas que implica entrar em estes espacios só como anécdota para plantear como desde onde estamos teorizando eu vivo em uma comunidade do estado de Morelos que nos 70 e 80 teve um movimento organizativo muito importante inspirado na teologia da liberação com comunidades eclesiales de base é uma comunidade de origem náhuatl indígena se chama Ocotepec e onde Ivan Ilich o grande pensador antisistêmico teve o Seidoc teve o centro 30 anos mais tarde 40 anos mais tarde um dos carteles controla o território onde está Ocotepec na quadra onde eu vivo a um lado há uma piscina comunitária onde o professor de a piscina comunitária tentou secuestrar o resistiu e o mataram no seguinte terreno é um terreno valdíu onde sembraba jitomás e o padre e o filho não quisieron pagar direitos de piso e os desapareceron passando o terreno há uma investigadora da UNAM Fátima Flores do CRI que a secuestraron e o rumor é que a UNAM teve que pagar uma parte do secuestro e ela se saiu do do país e a porta de a com meu filho, e tomamos consciência que estávamos neste espaço. E isso se reproduz em muitos outros lugares. Orlando Aragón, que estive aqui com vocês, está agora em Michoacán, onde a família Michoacana tem controlado. Eles, como abogados, estão trabalhando no território tomado. Então, isto, por um lado, crea um sentido de urgência no vínculo entre a investigação e o ativismo. Não podemos dar-nos o lujo de produzir investigación acadêmica que se quede somente nas aulas. E neste sentido, o acercarnos também a este dia a dia, plantea pensar na teorização sobre a violência desde outros lugares. Rita Laura Segato, e a eu visto citar aqui em outros trabalhos, a popularizar o conceito da pedagogia do terror, da violência expressiva. Ela o utiliza muito para o análise dos feminicidios, onde ela plantea que os corpos se han convertido em símbolos de uma semática de violência patriarcal. Más que se les mate para para os órgãos e no mercado que poderia ser, também esses corpos sirven como símbolos em um linguagem que marca quais são os territórios que se controlam. E para sembrar terror e desmovilizar. frente a esta semática patriarcal e esta pedagogia do terror, as prácticas das mulheres buscadoras das que les hablo nos estão convirtindo os corpos de seus filhos e filhas e dos filhos e filhas que adoptan, aunque não sejam filhos de sangue, estão reumanizando-los, reintegrando-los a as comunidades ao sacá-los de estas fosas clandestinas e estão rompendo o silencio da pedagogia do terror. A través de algo que eu chamo da pedagogia do amor, porque estão ensinando-le a sociedade que esta pedagogia que nos desmoviliza com o terror tem uma contraparte. Há quem confronta, rompe o silencio do terror e desde o amor reintegra esta gran diferencia entre o mundo dos vivos e dos muertos. En esse sentido, estas desapariciones e fosas clandestinas que têm um objetivo pedagógico, é a dizer, nos ensinan que não devemos derretá-los, nos ensinan que há territórios que estão sob seu controle, nos ensinan que não podemos cuestionar nem denunciar, estão tenendo uma contraparte que cada vez que elas exuman corpos e reumanizam isto, que eram restos humanos, que as mesmas ciencias forences chamam como restos, como pruebas forences, para elas são tesoros, para elas são pessoas, e estão pressionando ver a desaparição como um continuo de tortura, como uma forma de tortura, enquanto um desaparecido não aparece, a tortura continua para suas famílias. então, frente a isto, as prácticas e os discursos de estas mulheres estão, e o regressar estes corpos com suas famílias, estão interrompendo a tortura e estão interrompendo o silencio. E aqui quero falar de duas experiências muito concretas, que é o trabalho com as colectivas de busca no estado onde eu vivo, em Morelos, com uma colectiva que se chama Regresando a Casa Morelos, que são as que aparecem ali, e o outro no norte de Sinaloa com outra colectiva que se chama as Rastreadoras. Aqui, só para que vean, são algumas das iniciativas que houve agora em noviembre. CEPCETIS é uma preparatoria aí foram as madres a falar com os estudantes. Em mão direita estamos em Yautépec, em um pobo, na igreja colonial, onde foram a falar com a comunidade, na igreja. Abaixo estão em busca em campo e na foto abaixo a esquerda estão na fosa que encontramos. Nesta busca elas encontraram uma fosa. E como encontraram a fosa? É uma metodologia super interessante que são os buzones de paz. Elas llevan buzones a as escolas, a as cárceles, a os centros de adicções e aí invitan as pessoas que as escutam a dar um mensagem de solidariedade a quem entende uma pessoa desaparecida, a dar uma oração se estamos em uma igreja, e também se tem alguma pista de onde pode haver alguma pessoa desaparecida, levam as fotos de seus desaparecidos e rodeam a escola com fotos de seus desaparecidos e desaparecidas e então eles dizem se algum de vocês pode haver visto alguém ou sabe de algum lugar onde pode haver tirado algum corpo não têm que firmar podem ser anônimos e isto é muito interessante porque por um lado se chegam orações e isto permite se só disseram queremos pistas em uma cárcel ninguém se vai acercar ao buzão porque as cárceles também estão controladas por o crime e vai saber que o que se acercou ao buzão delatou pero se todos podem entregar um mensagem de amor e a todos se les dá um papel então quase todos os internos passavam e deixavam um papel no buzão e aí nos chegou o croquis en esse buzão en que encontramos la e nessa fosa encontramos 12 corpos digo encontramos porque me tocou acompanhar esta busca a a a hablé de las rastreadoras ellas son un grupo de mujeres en el norte de México que son las que más han encontrado fosas y más han restituido cuerpos a sus familias estamos en un taller de memoria y las rastreadoras son mujeres la mayoría de clases popular clases trabajadoras mestizas y de un pueblo indígena que es el pueblo mayo llorene y es una de las zonas mucho más más profundamente afectadas por el control territorial del narcotráfico probablemente algunas ya no han oído hablar de Sinaloa porque la reina del sur la reina del sur la telenovela y la película de Pérez Reverte la novela y luego película ella era de Sinaloa la serie ahora del Chapo entonces es un estado muy estigmatizado también esta organización son 90% constituida por mujeres la mayoría madres pero también hay esposas e hijas de personas desaparecidas y desde el 2014 empezaron a buscar a la fecha han encontrado 243 cuerpos y han restituido 173 de ellos este fue datos que me dio Milma la coordinadora a sus familias han logrado regresar sus tesoros como ellas los llevan a que tengan un pues un entierro digno ellos han documentado 500 casos de desaparecidos en esta región solamente en los municipios del Fuerte Choix Wasabe y Aume es la colectiva que más ha restituido y que ha logrado que en este estado se haga un centro de identificación forense y en este proceso parte de los rituales que se hacen cuando se encuentra una fosa son rituales también de rehumanización de cuerpos racializados que han sido tratados como desechos como basura como cuerpos que no importan y ellas al recibir a estos cuerpos y reintegrarlos al mundo de los vivos al darles un entierro digno al hacer estos rituales de espiritualidad en muchos casos hablarles con su propio nombre mi primer hallazgo fue el de Guillermo Pacheco uno de los esposos de las rastreadoras que como ellas dicen salió gritando su nombre porque traía su credencial de identificación en la bolsa entonces supieron quien era inmediatamente aunque ya era osamenda y yo pensé que la primera vez que yo encontrara me iba a terrorizar pero ellas volvieron este hallazgo un ritual de amor le hablaron en primera persona Guillermo ya vinimos por ti Zoraima te está esperando los niños te van a recibir era un discurso tan amoroso que en ningún momento yo sentí miedo fue un un oraron alrededor ellas son de distintos credos hay muchas católicas pero también hay de otros credos protestantes y hay algunas que se declaran agnósticas y otras que perdieron la fe con el pero todas participan en este ritual de regreso a la casa y en esta idea de que todos los desaparecidos y desaparecidas son sus hijos aunque ya encontraron ellas siguen buscando los hijos y no me voy a meter mucho aquí pero hay también una resignificación de la familia y de la maternidad más allá de la sangre el otro colectivo es el colectivo de mi pueblo regresando a casa Morelos regresando a casa tiene una vocación digamos distinta a las rastreadoras porque ellas se constituyeron a raíz de un incidente muy fuerte que pasó en el estado de Morelos y es que en Morelos se descubrió que las fosas del estado es decir las fosas comunes en donde cuando una fuerza de seguridad encuentra un cuerpo de una persona asesinada y no tiene identificación hay un protocolo este cuerpo se pasa a la morgue en la morgue debe de hacerse la prueba de ADN se debe de crear una carpeta de investigación toda la ropa de esta persona se mete en esta carpeta de investigación en una cápsula se mete la prueba de ADN hay un tiempo para buscar la identificación y si después de seguir este protocolo no se identifica entonces se lleva este cuerpo a la fosa común entonces los cuerpos de la fosa común deben de tener carpeta de investigación prueba de ADN lo que pasó en mi estado es que una madre que tenía un hijo desaparecido antes de que se formara regresando a casa va a la morgue y encuentra y ve a su hijo muerto pero identificable Oliver Wenceslao y le dicen no te lo podemos entregar hasta que se haga la prueba de ADN por protocolo entonces ella se va y está pendiente y hay también y más en los pueblos indígenas toda una re-victimización porque el que el cuerpo no tenga el ritual de duelo que merece implica también mucho estrés para las familias entonces no le entregaban el cuerpo cuando finalmente ella ya no vaya hace presión y busca que le entreguen el cuerpo el cuerpo ya no está porque por error lo echaron a la fosa común entonces la madre de este joven Oliver Wenceslao empieza a presionar porque se abra la fosa común y logra que se abra la fosa común a través de como se hacen las cosas en muchos países de América Latina en pagar un poco de dinero para que se abriera y cuando buscan el cuerpo de Oliver Wenceslao en esta fosa y empiezan a sacar los cuerpos los cuerpos iban vestidos y algunos inclusive con las manos amarradas en la fosa del estado es decir que la fosa del estado común estaba siendo utilizada como fosa clandestina y en México se acuña el término de fosas clandestinas del estado ellos recuperan el cuerpo de Oliver Wenceslao pero entonces deciden denunciar públicamente que hay cuerpos maniatados torturados en las fosas estatales y esto hace que se haga un gran escándalo nacional y hubiéramos pensado que el gobierno estatal caería pues no no cae nadie más que el sepulturero porque nadie se hace responsable de esto entonces así se forma regresando a casa para presionar que se supervise y se fiscalicen las fosas estatales porque creen que muchos de los desaparecidos pueden estar de manera irregular en las fosas estatales e logran entonces que se abran las fosas de Jujutla y de Telcingo que son dos fosas estatales en donde se sabe que el estado está utilizado en complicidad con el crimen organizado las fosas y para lograr esta apertura ellas buscan capacitación se acercan equipos forenses así llegan con nosotras que es un equipo independiente en el que yo participo donde hay antropólogas físicas forenses arqueólogos forenses todos jóvenes todos precarizados y como ayer les comentaba casualmente la única antropóloga física forense mexicana que tiene la especialidad se formó aquí en Coimbra se formó en estudios forenses aquí en Antropología Física Forense Albertina Ortega entonces ellas empiezan a tomar cursos de capacitación para poder supervisar la exhumación de las fosas clandestinas y ha sido pues una si uno se distancia del proceso es algo terrible que las madres con el dolor de tener un hijo desaparecido tengan que estar metidas en el proceso de exhumación de las fosas clandestinas y tengan que aprender y se apropien del lenguaje de antemortem postmortem ADN todo lenguaje forense se lo han apropiado para poder fiscalizar lo que se hace en estas fosas y en ese sentido han venido a desestabilizar los saberes forenses ellas se han convertido en expertas forenses las tres compañeras que están ahí son regresando a casa Morelos y esta ficha de que ven ahí abajo ellas la hicieron con lo que vieron en la exhumación porque los cuerpos estaban vestidos y lo que hicieron es que hicieron postales con las cosas que estaban viendo en las fosas las subieron a internet las circularon para que si tú tenías por ejemplo un hija que desapareció y tenía una camiseta de Mickey Mouse sepas que uno de los cuerpos que están ahí tenía una camiseta de Mickey Mouse bueno como parte de este proceso hemos también hecho una colaboración con una de las compañeras de mi colectiva feminista que es videoasta Carolina Corral e hicimos un documental que lo pueden buscar en internet que se llama Volverte a Ver y Volverte a Ver es un documental que habla de la apropiación de los saberes forenses por estas mujeres que aparecen aquí en la foto ese es del documental y de lo que ha implicado la denuncia de la complicidad del Estado estos casos de Jocutley de Telcingo son la mayor prueba documentada de que el Estado mexicano es responsable de una parte importante de las desapariciones en México con una participación directa en la desaparición de los cuerpos esto también ha creado un precedente en el que las madres de todos los estados quieren que se abran las fosas estatales porque si aquí hubo puede ser que haya en muchas más y esto está creando una iglesia forense que al Estado se le está desbordando y en ese sentido pues podríamos decir que las organizaciones de familiares de desaparecidos están desarrollando una contranarrativa de lo que es la violencia y el terror en México estas exhumaciones como las de Jocutley de Telcingo su documental Volverte a Ver que lo estamos pasando en televisión pública lo estamos llevando a cárceles pensé en algún momento que hubiera sido bueno traerlo acá pero no había el espacio pues estamos están resignificando los cuerpos en estas exhumaciones que han sido construidos por este sistema clasista y racializado como desechables centrando las violencias extremas en ciertos territorios y denunciando cuáles son los cuerpos que importan y no importan y también pues como les decía antes están desarrollando una pedagogía del amor y creando espacios de reflexión para estos análisis sistémicos que no necesariamente tienen que venir de la academia ellas cada vez tienen más claros que no son agravios individuales que no fue mi mala suerte que no fue que no cuide bien a mi hijo sino que hay un vínculo directo entre estas violencias a nivel más amplio y algo que ha salido en los talleres de ellas que es muy interesante bueno cuando hablo en Estados Unidos pero también en Europa es de donde llegan las armas de donde llegan las armas que utilizan estos hombres y la complicidad de una industria militarista que cruza fronteras porque a veces cuando yo llevo este tipo de presentaciones sobre todo en Estados Unidos hay la sensación de que estas violencias extremas terribles son de esos estados fallidos precapitalistas en donde no ha llegado la democracia y que no tienen nada que ver con la vida en estos estados democráticos y yo siempre les planteo sigamos las armas veamos el plan Mérida veamos que construye las cárceles y vamos a ver que las realidades de estos países del norte global Alemania por ejemplo están profundamente conectados se sabe que varias de las armas utilizadas en el evento de Ayotzinapa eran alemanas entonces es muy importante crear estos vínculos y ellas los están creando en sus análisis y en ese sentido estos espacios como los talleres de memoria son espacios de teorización no necesitamos llegar nosotras a despertar la conciencia ellas nos están educando a nosotras desde las teorizaciones encarnadas que están surgiendo de sus propias experiencias y esto plantea muchos dilemas éticos por supuesto que ayer abordábamos lo que es la extracción del testimonio la revictimización como que hacemos con esos testimonios si estamos escribiendo desde la academia escribir para que para que queremos plantear estos trabajos que hacemos sobre las violencias extremas y y pues buscar un análisis más complejo que nos permita poner estos procesos locales con sus matices y tensiones dentro de estos análisis sistémicos más amplios que permiten crear puentes entre las violencias estructurales y las violencias cotidianas y también pues ver hasta qué punto poner el cuerpo en estos rituales de búsqueda pues también marca los límites de la legalidad porque digo esto porque el estado mexicano ha permitido que ellas hagan la búsqueda pero es un es un acuerdo de facto según los códigos penales nadie que no sean las fuerzas estatales pueden tocar las pruebas donde hubo un crimen y cuando ellas abren y sacan un cuerpo están tocando las pruebas y cuando nosotras como académicas activistas estamos con ellas pues también estamos rompiendo la ley y hay permiso y hasta ahorita se sabe y ellas van a eventos y hablan públicamente y todo pero yo si he hablado mucho con mis estudiantes de que en un momento se puede criminalizar se puede cambiar la política estatal y se puede decir estas antropólogas estuvieron en una fosa clandestina y tocaron los indicios de un crimen y eso rompe muchos de de lo que es los acuerdos forenses las normativas forenses las leyes penales ¿no? entonces crea también mucha vulnerabilidad y solo para cerrar la apuesta de la que hablé ayer más pero ahorita solo ponerla en la mesa es como pensar en estas saberes no solo como testimonios para nuestros análisis académicos sino como acompañamiento para sus propios procesos de teorización y autopublicación la última experiencia de la que no hablé ayer en el seminario pero que tenemos ahorita es que regresando a casa Morelos está tomando la organización un taller de escritura identitaria feminista con mujeres excarceladas que están utilizando estas metodologías y en estos talleres ellas están preparando su propio libro donde están reflexionando sobre las múltiples violencias que han marcado su vida y la de sus hijos entonces cada vez la apuesta porque nosotras paralelamente a nuestros diálogos de saberes y publicaciones académicas podemos acompañar los procesos de autorrepresentación que los y las actoras sociales hacen como aproximarnos a estas epistemologías en torno a las desapariciones el duelo y las justicias desde otras epistemologías como acercar acercarnos y poner en la mesa de los luchadores de derechos humanos que no hablan de otras epistemologías el hecho de que cualquier política de resarcimiento debe de considerar otras maneras de entender el cuerpo el duelo la justicia que tenemos que discutir eso como desestabilizar las jerarquías forenses la prueba ADN es la prueba máxima eso es lo que rige ahorita la identificación forense y esto crea un montón de tensiones porque ha habido casos en donde algunos el caso de Don Paz un compañero Mayo Lloreme que encontró a su nieto tenía su ropa tenía sus llaves de la casa en la bolsa y él se lo quería llevar para empezar los rituales de duelo de la comunidad indígena le quitaron el cuerpo y la prueba de ADN tardó seis meses en llegar y es el saber forense como máximo jerarquía de conocimiento durante esos seis meses Don Paz viajaba cuatro horas de su comunidad a la morgue para orar porque el cuerpo estaba solo y todos esos saberes son por completo ignorados en todo el aparato de justicia y en todo el aparato forense en el contexto mexicano la coproducción de conocimiento ha sido la apuesta ahí tenemos uno de los libros que hicieron las rastreadoras también con esta colectiva de mujeres presas también hicimos una guía de búsqueda que de manera muy sencilla sistematizamos el conocimiento forense y se editó por la editorial penitenciaria con la que trabajamos y bueno solo cerrar diciendo que para mí ellas son mis maestras ahí están las rastreadoras y regresando a casa y el poder compartir hoy con ustedes estas reflexiones es siempre producto del poder aprender con el cuerpo con la vida de sus búsquedas y de este llamado a la inconsciencia que ellas están haciendo en la sociedad mexicana muchas gracias aplausos de sus búsqueda